Nós estamos agora, inclusive, concluindo mais um conjunto de intervenções lá. A previsão era para concluir ontem, mas com tanta chuva que aconteceu de ontem para hoje, não conseguimos concluir. Mas estamos lá, a equipe está lá, as equipes, máquinas, etc., fazendo a correção desses problemas que estão lá sendo identificados nesse momento. Mas, como falei antes, cada vez que chove nós temos uma contribuição, um carreamento de sedimentos ali, de materiais, etc., que são exatamente das ruas que não são pavimentadas. Nem tem drenagem, nem tem pavimentação. Então, com isso, a João Medeiros Filho termina sendo uma calha que recebe todo esse material e vai se acumulando ali. Então, fica na responsabilidade do Estado de remover, de tirar isso aí, mas atacando a consequência e não a causa. Quer dizer, qual é a causa? Exatamente a falta de pavimentação dessas áreas. Pelo que nós estamos sabendo, há uma previsão de se fazer isso, de se ampliar a pavimentação lá. E isso, certamente, trará uma condição bem melhor de funcionamento da João Medeiros Filho. O Estado precisa, na verdade, que essas soluções sejam encaminhadas em conjunto para que se pense, na verdade, numa transferência de patrimônio. Isso é um assunto que, como eu falei aqui, precisa evoluir, precisa ser conversado melhor. Então, as soluções que precisam ser imediatamente tomadas são essas que falei aqui. Pavimentação e drenagem das vias perpendiculares a toda João Medeiros Filho.